Solange! Fala, Bial! Qual é a surpresa? Pra quem você vai dar a bênção da imunidade? Meu coração bate com a voz. Vou dar a bênção pro Rogério, uma pessoa muito especial pra mim. Dovidado! Que se tornou muito especial pra mim. Eu juro que se tornou muito especial pra mim. Não acredito, Bial. Cara, eu tô a pasmo, eu não esperava isso. Não esperava não, cara. Impressionante. O Brasil tá paralisado de surpresa depois da pessoa dessa surpresa. Hoje é só surpresa. Uma loucura. Vai ter uma surpresa atrás da outra hoje. Todo mundo aqui vai ficar com uma cara de espanto. Olha! Pronto, Bial. Você pode estar falando algo que vai se realizar. Bom, vamos lá. Ju, Ju de Juliana, Ju de Justiça, qual é a palavra da rainha? Bial, foi muito difícil pra mim, ainda mais nessa altura do campeonato, que todo mundo tá tão entrosado dentro da casa. Então eu resolvi fazer o seguinte, essa pessoa, ela iria pro paredão, independentemente da minha indicação por votação do grupo. Então eu resolvi indicá-la e essa pessoa é o Marcelo. Dourado. Que surpresa! Nossa! Dourado, eu sei que não te surpreendeu, mas você não imagina quantas vezes a Juliana foi pra lá e pra cá. Ah, não sei, eu não sei. Não, nem... deixa pra lá. Deixa pra lá. Deixa pra lá, velho. Você agora vai conhecer quem é que vai ser o seu adversário ou adversária. Os computadores estão processando a votação. E quem enfrenta o Marcelo Dourado no paredão de depois de amanhã é a Marcela, mama. Eu tô até aqui do lado. Daqui a pouco a gente vai conversar de novo, pra que cada um apresente seus argumentos no confessionário, aquele ritual que a gente tem, 30 segundos pra cada um, o nosso flash da madrugada, tá bom? Tá bem. Bial? Sim? Se acontecer o acidente do ovinho quebrar, o que acontece? E altas punições, castigo bravo, suspende festa, vocês já estão com metade da comida, aí vai ficar zerado. É? É, não, o Big God tá esperando alguém cuidar mal do ovinho pra chicotear mesmo. Não, tá bom. Cuidar com todo amor e carinho e cuidado. E quem cuidar mais? Ah, e pode ser um prêmio, né? Agora, acho difícil avaliar quem é que cuida mais ou melhor de um ovo, né? Fala sério.